A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estes três anos têm sido uma demonstração de um árduo trabalho, bastantes dificuldades também já passamos, neste momento estamos muito mais estáveis graças aos nossos clientes e aos nossos esforços também. E, portanto, queremos evoluir cada vez mais, evoluir o comércio tradicional, que as pessoas daqui de Oliveira têm muito o hábito de fugir daqui, de muitas das vezes que estamos com esta rua sem ponta de movimento. Penso que a Câmara também poderia optar por fazer alguns inventos, trazê-los mais para aqui e para a nossa zona. Agora, todos os inventos vão todos ali para a zona de Novo e para o Gémini e aqui fica sempre um bocado esquecido e tem aqui montes de comerciantes e é de louvar todos os comerciantes desta rua, porque realmente aqui há pouco estacionamento, para além do pouco estacionamento não cativam as pessoas a virem para aqui, então nós somos um bocado lesados nesse aspecto. Mas, pronto, as coisas vão andando, uns dias melhor, outros dias pior, mas conseguimos sempre levar o barco avante. Recoando, três anos, porquê é que decidiram pegar neste espaço e torná-lo no novo sonho? Foi, de repente, viemos para comprar uma coisa e acabamos por comprar outra. Foi isso. Anos tínhamos trabalho, mas achamos que era hora de trabalharmos para nós. Exatamente. Porquê? Porque, tipo de estabelecimento, não sabemos que aqui se vendem, sobretudo, artigos para o lar, pode-se encontrar um pouco de tudo aqui dentro. Já tinham esta ideia, tinham vontade de abrir um negócio por conta própria? Vontade de abrir um negócio tínhamos. Nada a ver com isto, era um negócio de motos até, inclusive, mas não foi para a frente. E optamos por, esta loja era do tio do Filipe, e acabamos por levar o negócio de família para a frente. Foi, basicamente, isso. Filipe, foi um desafio, há três anos atrás, pegarem isto? Foi, nem considero bem, um desafio, porque, como a Cátia acabou de dizer, isto foi muito espontâneo. Isto aconteceu de nada. Viemos para fazer um negócio, e o meu tio ia fechar a loja, e acabamos por ficar, perguntando-lhe quanto é que queria para a loja, tratamos dos valores, e lá fiquei com a loja. Mas, isto foi uma loja que já foi do meu pai, que o meu pai abriu há cerca de 25 anos atrás, entretanto, vendeu-me ao meu tio, e agora o meu tio vendeu-me a mim, e pronto, e cá estamos. O balanço é positivo, Cátia? Sim, é, para todos os exigir. Qual é o segredo para manter uma casa, são apenas três anos ainda, mas pensando na conjuntura atual, e também nos desafios que já foram enumerando aqui, é sempre um rejeito. Qual é o segredo para manter uma estesina por cima tradicional, tendo em conta que enfrenta grandes dificuldades, principalmente olhando para as grandes superfícies comerciais? Novidades, ter um pouco de tudo que nós temos sempre. Conseguimos arranjar o que nunca ninguém consegue, e cativar os clientes, sobretudo ser simpático, e ter atenção com os clientes. Acho que é isso. Filipe, há certamente um tratamento especial que é dado aos clientes, e essa também é a trata da casa, um dos pontos-chave. Sem dúvida, sem dúvida mesmo, porque os clientes, nós inicialmente, quando abrimos a loja, abrimos uma loja bonita, tentamos preservar sempre o bonito, nada de confusão, e a loja começou a agredir cada vez mais, então tivemos que ter mudado de estratégia, e as pessoas gostam, o termo é mesmo este, é tudo ao molho, as pessoas gostam de entrar e ver a loja completamente cheia, ter que mexer para procurar aquilo que querem, porque se as pessoas chegarem aqui e olharem para um determinado artigo, não se aliciam, enquanto que se causar confusão na cabeça, acabam por sempre provar alguma coisa. Nisto também anexamos umas reparações domésticas, que sou eu que as faço, umas clientes que precisavam de uns barões, ou queriam por umas cortinas, e não tinham quem fizesse esses serviços, eu tenho algumas habilidades, e então fui fazendo, e quando a palavra puxa a palavra, foi mais uma coisa que juntamos à loja. Para além da venda ao público, temos também as reparações. Então se apresenta um bocadinho às necessidades dos próprios clientes. Exatamente, exatamente. E assim, sempre que precisam de alguma coisa, ou que os clientes precisam de alguma coisa para reparar em casa, vêm aqui e ver se eu tenho primeiro, se eu tiver, é mais um suplemento para a loja, mais uma ajuda. Pode-se encontrar um pouco de tudo aqui dentro, vários artigos para o lar, Cátia, dar um bocadinho de destaque ao tipo de produtos que aqui tenho, ainda por cima agora, nesta altura mental, já está tudo curado a preceito, porque as pessoas já começam também a fazer estas contas. Sim, neste momento estamos a dar a entrada de Natal, aqui podem encontrar tudo de coração, artigos esotéricos, limpeza, higiene, artigos da Disney, para os mais clínicos, temos artigos de escritório, temos artigo de casa de banho, brinquedos, temos um pouco de tudo. Expectativas então agora, três anos passaram, tem agora também uma altura muito forte, a altura de Natal, expectativas para o futuro da casa, Cátia? Espero que nós continuemos cada vez mais a evoluir, espero que os clientes cada vez sejam mais, se temos muito artigo, cada vez também temos que ter mais clientes, e espero que sim, espero que as pessoas procurem, espero que as pessoas apareçam e que gostem de cá vir. Filipe, expectativas também, como é que olha para o futuro do novo sonho? É exatamente da mesma maneira, é trabalhar cada vez mais, surpreender os nossos clientes todos os dias, agradá-los todos os dias, e é basicamente isso, é continuar o trabalho que tem sido feito ao longo destes três anos, continuá-lo com cada vez mais intensidade. Nesta fase já final da entrevista, ainda vamos explicar por cá mais um pouco, e conhecer um pouco melhor o novo sonho, mas em direto para as UMSDV, uma mensagem final que gostassem de deixar, são três anos que já passaram, também um agradecimento se calhar aos clientes que têm vindo a ser fiéis ao longo destes anos, uma mensagem que gostassem de deixar cá. Eu quero agradecer a todos os nossos clientes e amigos, clientes que se tornaram amigos, muito obrigada por estes três anos, e que continuem a cá vir, para que nós possamos ter assistência. Muito obrigada, Cátia, por estas palavras. Filipe, uma mensagem final também. Passo as palavras da Cátia às minhas. Digo exatamente a mesma coisa. Agradecemos que venham. Nós surpreendemos sempre, sempre, todos os anos, em qualquer época festiva, em qualquer altura do ano, nós tentamos sempre ter novidades, e pronto, se apareçam, é bom para nós e é bom para vocês.